Hey galera, no vídeo de hoje eu estou aqui para ensinar mais uma vez a vocês a Comigar Robux Grátis. Pessoal, eu estou fazendo uma minissérie aqui no canal de Comigar Robux Grátis, estou fazendo vários vídeos. E, gente, vocês bateram as metas dos vídeos passados, vocês bateram a meta do último vídeo que eu fiz de Comigar Robux Grátis, que foi mil likes. Então, eu resolvi fazer mais um aqui para vocês. E, gente, para eu estar fazendo mais um vídeo de Comigar Robux Grátis, vocês têm que deixar 1.200 likes nesse vídeo. Aí, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo e eu vou fazer mais para vocês, então já deixe seu like. E se vocês quiserem participar do sorteio de 700 Robux do canal, o link vai estar na descrição do vídeo para vocês participarem. Pessoal, é muito simples e é o primeiro link da descrição, ok? É um vídeo muito simples de compartilhar do sorteio. E vai que vocês ganham, seu alvo, 700 Robux, é incrível. E, gente, antes de começar aqui, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos chegar a 70 mil inscritos, pessoal. E é isso, e bora lá! Pessoal, vocês vão lá na sua Play Store aqui. E aqui já vai estar o jogo. O link do jogo vai estar na descrição, tá bom, pessoal? É o segundo link da descrição. Você é só apertar no link e já vai ser direto para esse jogo. E, gente, esse jogo aqui é um jogo muito legal de se jogar e você ainda se diverte e ganha Robux jogando ele. Eu nunca vi uma pessoa fazendo vídeo com esse jogo. Então, eu resolvi fazer para vocês de comer Robux grátis nesse jogo. Então, bora lá para o tutorial. Depois que vocês baixaram o jogo, vocês vão aqui apertar em jogar. É um jogo, gente, muito simples. Eu já joguei esse jogo, mas não foi especificamente esse. Mas é um jogo muito legal, divertido. Eu vou abaixar aqui o som. Aqui está dizendo que vocês têm que aceitar todas as políticas de privacidade. Então, você aperta em concordo. E, gente, para vocês conseguirem é só apertar assim na tela. Muito simples, tá vendo? Olha como é legal, pessoal. Aqui tem várias formas. Consegui o nível 1. Já ganhei alguns Robux. Aí, aqui, ó. Eu apertei em continuar. Apareceu um comercial. Pessoal, depois que aparecer o comercial, vocês vão... Vem aqui. E agora, gente, vocês não podem apertar no preto, tá? Então, ó. Vocês vão assim. É muito simples, tá vendo? Já ganhei mais Robux ainda. Pessoal, aqui você ganha gemas. Aqui em cima. Essas aqui são as gemas que eu tenho. Pelo que eu entendi aqui desse jogo. E é aqui onde eu vou circular para vocês. Que vocês vão dar os Robux para vocês, entenderam? Vocês vão transmitir as gemas para virar Robux. Então, vocês apertam. E aqui está isso aqui, ó. De trocar. Ah, gente. A gema ainda. Minhas gemas não carregaram. Então, eu estou com zero. Mas aí, é muito simples de vocês ganharem assistindo vídeos e jogando bastante. Pessoal, o mínimo que vocês podem estar aqui de gemas para transmitir para Roblox e para virar Robux. Precisa ser mais de mil gemas. Assim. Ou mais de mil, se vocês quiserem 100 Robux. 500 Robux por aí. Ou vocês podem estar pegando só uns 500 gemas, 100 gemas. O tanto de gemas significa o tanto de Robux que vocês vão ganhar. Pessoal, as gemas, elas são um pouquinho difíceis de pegar. Mas aí, é só vocês irem assistindo vídeos e jogando e assistindo vídeos. E vocês podem aqui também pegar dois, ó. Obter o dobro do que você ganhou de diamantes. Esse aqui são diamantes e o vermelho é gemas. Agora, pessoal, eu vou ensinar a vocês a como transmitir suas gemas para virarem Robux. Vocês vão ver aqui onde eu circulei para vocês. Vocês vão ver aqui, ó. Em trocar. Porque vocês vão trocar as gemas por Robux. Como vocês estão vendo, eu estou com zero. Mas, mesmo assim, eu vou ensinar para vocês. Pessoal, o tanto que você vai jogando aqui, ó. Onde está aqui em cima. É o tanto de gemas que vocês vão ganhar. Eu falto ainda umas 6 partidas para eu conseguir 25 gemas. E 25 gemas, eu acho que é 25 Robux ou menos. Não sei. Depois eu pesquiso direitinho para mostrar para vocês. Vocês vão ver aqui em trocar. E aqui está dizendo que você precisa ir nesse site aqui, pessoal. E esse site, vocês perguntaram muito no outro vídeo. Se era seguro, se dá vírus. E, gente, não dá vírus. Não se preocupem. Tudo que tem verificado na Play Store não dá vírus. Até porque esses aplicativos, se tivessem vírus, não estariam na Play Store, na minha opinião, né, gente? Assim, né? Aí vocês vão vir aqui, ó. Apertar em OK. E vão vir aqui. No Chrome. Eu vou apertar aqui só uma vez, tá bom? E vocês vão ser direcionados para um site. E esse site aqui, pessoal, como eu estou mostrando para vocês, ele é seguro. Ele tem um cadeadinho. Então, ele é totalmente seguro. Aqui, gente, é o tanto de rubis que eu tenho, né? Gemas. Rubis. Eu acho que é rubi que chama. E aqui é o tanto que eu posso retirar. E aqui é o que eu tenho que retirar. Mas, gente, eu não estou ainda com os robux para conseguir retirar. E esses aqui são vários outros jogos que eu vou ensinar para vocês ao decorrer dos vídeos de como jogar e como ganhar. Então, é muito simples e fácil, pessoal. Muito fácil. E, gente, não se esqueçam que a meta por estar fazendo mais vídeos de como ganhar robux grátis é vocês deixarem 1.200 likes. Então, se vocês quiserem mais tutoriais de como ganhar robux grátis, é deixar seu like. Aí, vocês vão vir aqui, gente, em retirar o tanto que vocês tiverem. E aqui eu preciso de 750 rubis. Eu não sabia, gente. Aí, gente, agora vocês sabem que precisa de 750 rubis para transmitir os rubis para a sua conta. E é muito simples de ganhar. Vocês vão jogando. Ao decorrer dos dias, vocês vão aqui, ó, ganhando rubis. Então, é muito simples, pessoal. Então, pessoal, se vocês não entenderam muito de como ganhar robux, então voltem o vídeo que aí vocês vão entender, tá bom? É muito simples de ganhar, mas aí vocês vão vendo o vídeo certinho de como eu ensinei para como vocês ganharem, ok? Como eu disse, é muito simples, então não vai ter erro, pessoal. Ai, meu Deus, morri aqui. Então, gente, para vocês estarem conseguindo esses robux, pirei 750 gemas rubis, aqueles diamantes vermelhos. E para você conseguir o diamante vermelho, pirei estar jogando bastante para conseguir. Como vocês viram, é 25 a cada 10 vezes que eu jogo as partidas. E vai aparecendo comercial. Mas é só vocês desativarem a internet que vocês conseguem jogar. Mas então, gente, é muito simples de ganhar. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de como ganhar robux grátis, deixem 1.200 likes para estar fazendo. E antes de terminar aqui, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos rumo a 70 mil inscritos, me ajudem a bater essa meta. Até o final do mês. Então, me ajudem aí, pessoal, para eu conseguir bater essa meta muito rápido. Para a gente estar fazendo um sorteio de 700 robux. Gente, me sigam nas minhas redes sociais, lá no Roblox. O link está na descrição. Entrem no meu grupo do Roblox também, se vocês quiserem ganhar os robux. E é isso, beijos. Bye, espero muito que vocês tenham aprendido. E não se esqueçam que o link do jogo vai estar na descrição. Bye. Tchau. 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 Tchau.